I wanna take you for a ride I wanna take you for a ride I wanna take you for a ride E aí galera, bem-vindos ao canal Cosmos Gables O meu nome é Vitor, hoje trazendo mais um vídeo da nossa série de Cuphead Sim, amigos, vamos continuar essa nossa aventura por esse jogo aqui Que tá bem fácil, né, até agora Já viu, né? Eu já tô aqui com o Mugman, né, eu troquei pelo Cuphead Dá pra fazer isso quando a gente entra no game Então vamos então continuar esse game maroto Acho que aqui deve ser uma fase Exatamente, é a confusão nas copas Vamos então entrar aqui e ver no que é que dá Eu não sei como é que vai ser essa fase Eu conheço um pouco os bosses iniciais Mas daqui pra frente vai ser tudo novidade Mas então começou aqui Oi, game, Mugman, né É tipo Luigi, ai, beleza Não, não, não Ok, tá, tem que tomar cuidado com essa porra Oh, pica-pau Tá, aqui Ah, por que eu não dei parry, velho? Tem que tomar cuidado, cara, com essa porra Olha a borboleta Ah, parry, calma Parry! Agora deu parry Ah, music Tem que tomar cuidado com essa porra Parry? Ah, mentira Nossa, quase que eu me lasso aqui Tá, que Deus Tá, tem que tomar cuidado Nada de... Pera aí, eu tenho que pegar o time dessa porra Pera aí Ih, calma Calma Ah, tem que dar parry aqui Pera aí Esperar aqui, o desgraçado Tem desgraça Você vai ter que voltar? É sério, jogo? Não consigo mais pegar o negócio, é? Mentira Morre, desgraça Morre, desgraça Eu vou pegar aquela moeda, cara Essa não É sério, jogo? Sério? Não dá pra pegar mais a moeda, tá ligado? WTF? Ok, beleza No problem, no problem Depois eu faço essa fase de novo Pra poder pegar a moedezinha Meu Deus Olha o parry Ah, mentira Agora eu peguei essa merda Calma Tem que não acostumar, cara Com os comandos dessa birossa Moedezinha Ai, meu Deus Calma Não Cara, eu vou morrer, velho Calma Ah, aquele ali é parry Morre, por favor Sai Eu posso trocar de arma também, né? Isso aqui é mais Não é tão forte contra a outra Mas pelo menos Vai acertar mais gente Não É, isso aí foi uma birosca, né? É, é, ué E aqui, ó Tem que tomar cuidado Calma Ai, meu Deus Fica pau Agora Não Peguei, rapaz Perdi a vida Mas eu peguei É a ganância, meus amigos Isso aqui se chama ganância Ok, calma Cuidado Ai, meu Deus É o bicho Cuidado Eu não vou nem pegar Parry nem nada Porque Ai, sai daqui Ah, não Sai daqui, bicho escroto Sai Sai, bicho escroto Morre Comandinha Muito bom, muito bom Eu sinto que a capa A partir desse momento O jogo vai ficar difícil pra cacete Meu Deus Morre Ah Uou Oh, meus amigos Vocês viram aqui Essa evasiva Foi lindo demais De fato Foi maravilhoso Agora tem que tomar cuidado Vamos primeiro matar o de baixo Ou não Morre, seu bicho escroto Calma Esse jogo vai É questão de calma Pronto, matei Pula Meu Deus Eu tô segurando aquele Sparecar Porque é mais seguro Pra mim Sai, bicho Tem ali uma moedezinha Vamos pegar a moedezinha Pegar a moedezinha Pegar a moedezinha Por aqui Cuidado com o bicho Pula Morre disso Bicho Dicho O grande Dicho, né Ah Será que No final dessa fase Será que tem um boss? Porque as vezes Uma fase tem Ah Eu não sabia Que eu ia levar dano Tá ligado No problem Tô com duas vidas, cara Tô com duas vidas Ah, é Se não me engano Essa fase tem boss Eu acho Pegar aqui, ó O bicho morreu Acho que ele volta, né Ele volta? Ele volta Menos mal Tomar cuidado com esse foguito Ai meu Deus Quase deu merda, hein Vamos lá Acho que Ah, pronto Agora vai ter um boss, não? Não é não Cuidado Ai meu Deus Tá Cuidado Ai meu Deus Não Ah, que sorte, véi Agora vai ter um boss, né É, não? Exatamente Tem uma coisa com esse birosca Morre, demônio Ah Não, jogo Faleceu Ok, pessoal Voltei aqui Vamos lá, então Passar essa droga de novo Né Ai, ai Calma Agora é Agora é É rapideste agora, cara É rapideste, tá ligado? Calma Haha, meus amigos Quer me enganar? Quer me enganar? Não vai me enganar, véi Vamos então enfrentar o boss desgraçado aqui Vai Parece aí, bicho Pera Ok Por que eu não uso o especial, né, véi? Não Ai meu Deus Quase que eu morro Toma Toma Calma 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 aí Cara, esses bichos não morrem, tá ligado? Morreu, rapaz Faleceu, meu amigo Você faleceu Cuidado Easy, cara Easy demais Isso aí foi só um problema de percurso Mas deu certo Ganhamos Easy peasy Né? Claramente Mentira Pegamos um tempo Mais ou menos Bônus de HP Conseguimos todas as moedinhas E a nota foi B A nota foi B Foi ok, vai Nota B Pra uma fase dessa aí Que eu não sabia Ok Abrimos um espacinho Ah, tem esse cara aqui, tá ligado? Vamos ver o que lá Tá olhando o que? Tá lascado? Eu sei Não é culpa minha Eu tava brigando com aqueles devedores Agora eu preciso economizar pra consertar minha espada Ah, como eu queria ver aquele rei dado levar umas bolachas Tá bom, né, Júlio? Ah, vamos ver se Acho que tinha alguma coisa pra que isso lá daqui, não? Tinha, mas era o mausoléu, tá Ah, tinha a moedinha lá embaixo, né? Vamos lá na moedinha, então Eu não sei o que a moedinha faz Mas eu espero que ela não me roube, né? Porque ela tá com o saco na mão e tal Vamos falar com ela Mas sim, senhor Eu não coloco minha bufunfun no banco Que nem a cobra fumi Caximbo Vai saber se o diabo já não mana naquele lugar Eles nunca vão pegar meu ouro Se estiver tudo espalhado E se alguns é ninguém encontrar uma moeda ou outra Sorte dele Ah, pois pronto, falei O cara acabou de ir, né? Acho que aqui não vai ter mais nada Acho que a gente pode vir aqui nesse barquinho E então entrar na boate da bolacha Ah, bolacha Vamos então entrar na boate da bolacha E ver o que que dá Eu não sei, cara Oh São dois sapos? É isso mesmo, sociedade? Então vamos entrar em domínio dois sapos Tá, aqui tem uns bichos Acho que esses bichos eles devem seguir, talvez Ah, troquei a porra Troquei a porra da arma por aí O que porra vai fazer? Ai Ah, isso aí é Acho que aqui dá pra dar parry, né? Pois é Mas acho que eu não vou, né? Tentar dar parry num bicho desse Toma Toma de novo Aqui é foto Deixa eu trocar de arma Que esses bichos aqui devem morrer mais rápido com essa arminha aqui Toma 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 Ixi, malha O que ele vai fazer? Ai, socorro Pula Pufo, ainda bem Tá, ok Eles agora estão um do lado do outro Beleza, no problem Até agora Ai, meu Deus Ah, meu, joguei em cima do bicho, tá ligado? Opa Sai, sai Toca de arma Tá, perdi uma Cuidado Ai, meu Deus Cuidado Ok, ok Até agora tô tranquilo Até agora tá de boas Perdi uma vida ali, mas Nada de massa Ah, velho Eu fiz isso, não Não acredito Gastei um especial ator Ok, no problem Ai Ah, velho Eu não vi, velho Eu não vi Tô mal, hein Tô mal, hein Mas vamos lá, vamos lá Calma Calma, calma Toma Meu Deus O que ele vai fazer agora? Ela vai pra cima de mim, eu acho Vai Ok Wtf, tá ligado? O cara comeu Moedinha Meu Deus Ah, Perry Não Ok, eu não sei se eu tô tirando o dano dele Mas eu acho que eu tô, tá ligado? Espero que sim Opa, que isso? Ah, sim, entendi Entendi a regra, entendi a lógica do negócio Ah, não, velho Vou morrer, tá ligado? Eu sinto que eu vou morrer, velho Essa brincadeira Cuidado Cuidado Perry Tá, vamos lá Qual é a próxima, por favor? Mesma coisa? É a mesma coisa Tá, ok, tá Beleza Vamos manter a calma Bora manter a calma que dá certo Não, não, não Quase que eu morro, viado Ok, calma Vamos lá Na próxima, usa o especial, hein Agora, ó Preciso só ativar que eu uso Nossa, eu vou dar o tigre Agora Rapaz Aqui é a qualidade Meus amigos Aqui é a qualidade Eu nunca duvidei do meu potencial neste game Me tirou Vencemos com facilidade aqui Ok, foi o tempo Dois minutos e treze segundos Temos um bônus de AKB1 Ok A nota foi B- Agora tá diminuindo a porra da nota, né Eu consegui não morrer Nesse boss E mesmo assim Eu não consegui a nota boa, né Beleza Conseguimos então O contrato Que foi o Escoacho Des Esopapo Grande Escoacho Esopapo Tá, vamos então subir aqui Assim, só abrir Esse momento aqui Tá, legal Então a gente pode ir pra aquela Graminha, né Que tava aqui, ó Vamos pra cá então E eu espero que vocês estejam Curtindo essa série de Cuphead Eu não sei quantos episódios Terão nessa série Mas acredito eu Que vai ser uma série muito curta, né Porque o jogo também é difícil pra caralho, né Vamos então entrar aqui E ver no que dá Fúria Floral Fúria Floral, ué Vamos então aqui entrar E ver no que dá Ah, é a fase da Da florzinha, rapaz Olha a fase da florzinha A fase da florzinha do capiroto, né O que que ela faz? Ela solta aqui uns bichos, tá Parry Não Porra O que que dá um seno? Socorro Meu Deus Peraí que troca aqui de arma Não Pelo amor de Deus Eu tô mal, hein E essa E essa música de samba, tá ligado Cuidado Sai Ai, meu Deus Não dá pra destruir aquilo ali, véi Que merda Peraí, calma Ai, meu Deus Eu sabia que ela ia fazer isso Eu vou morrer, tá ligado Eu vou morrer Eu tô praticamente morto já Ai, meu Deus Ok Olha o chinelo E ela solta um chinelo, tá ligado WTF, né Ela solta um fucking chinelo, véi Olha o parry Não dei parry, tá ligado É incrível Parabéns Calma 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 Ok Cara, isso é muito samba, tá ligado Eu tô escutando muito um samba, véi Ah Eu não vi a porra do negócio me acertando Ok, então se eu fui mal, pelo menos eu cheguei no segundo nível dela, né Vamos ver se a gente consegue melhorar agora na segunda parte Agora é só ficar atiando nela aqui Entendi Porque ela vai Ah, pelo cima É, rapaz A primeira é por baixo A segunda é por cima Beleza, entendi Então agora ela vai soltar uns bichos Não dá pra destruir Ah, cara Eu não dei parry, véi Cara, isso é Ah, vai tomar no cu, véi Ela deu uma porrada na mão Agora é por cima Ah Quer me enganar, minha filha Não quer me enganar Não vai conseguir Não sei o que ela vai fazer Ai Tá, agora ela vai soltar o chinelo Não, né Cara, eu tenho muito medo de bater sem querer nela Por cima Exatamente, minha filha Você quer me enganar Você quer me enganar Não, você não vai me enganar, minha filha Chinelo Míssel De novo, míssel? Não, chinelo Ok, agora tá de boas Até agora tá de boas Agora é por cima Ah Ah, meu Deus do céu Eu quase que me lasquei agora Agora vai soltar de novo Eu tenho que pegar o parry, cara Tem que pegar o parry Agora Ah, véi Pelo amor Pode morrer Oh, bichinha Escolta Chinelo Eu não sei qual é o nível que eu tô Tá ligado Ai, meu Deus Ok, eu não sei se eu tô indo bem Eu tô com duas vidas, né Ainda Vai, eu não consigo pegar a porra do parry, véi Pelo amor de Deus Sai Morre, bicho escolta Morre De novo, míssel Cara, isso é muito samba, véi Eu tô escutando muito samba enfrentando essa bicha Ah, véi Não acredito que isso aconteceu, cara Na hora que eu soltei o especial eu me lasquei, tá ligado Ah, véi O que eu vou fazer agora que eu não sei, véi Ah, Jesus Agora eu lasquei Ah, eu não vi Eu não vi Nossa, tá muito longe ainda Calma Vamos lá Vamos até a cama E vamos lá Trocar logo aqui a aba E atirar que nem um desgraçado aqui nela Calma É só manter a cama Vamos lá, ó Ela deve ter algum indicativo que ela vai por cima ou por baixo, cara Que aí Ah, acertei a porra do parry agora, porra Aê Finalmente Depois de 10 anos Por baixo, sabia Era por baixo Beleza Logo aqui o especial na fusta dessa mulher Na verdade, mulher não Porque isso é um bicho, né Tudo bem Ah Ok, chinelo Ok, no problem Chinelo é de virar E é por cima Como eu falei Quando ela se abaixa É porque vai por baixo Eu tenho que olhar sempre pra ela antes, tá ligado É o que? É o míssel? Tá Míssel é de... Oh! Chinelo Beleza Míssel de novo, né Opa Rapaz Daqui a qualidade, ó Vai pra cima Beleza, minha amiga Agora você não me engana mais Agora você não me engana mais Chinelo Isso é obviamente um chinelo, cara Não Uh Como, cara? Como eu que eu desviei desse negócio? Eu não sei Mas eu desviei Ah, mentira Chega Parry Pronto O pior já foi, né Eu acho que eu tô indo até que bem, cara Tô indo até que bem Vai Chinelo Chinelo, tá Chinelo de novo Ah Eu não vi o chinelo Eu não vi o chinelo chegando Muito bem Vamos lá, calma Calma de novo Dá parry de novo, vai Parry Peguei, rapaz Peguei Quer um míssel? No problem Míssel de novo Ai, meu Deus Ok Não, até agora tá de boa, velho Até agora tá de boa, vai Peguei De novo, cara Tô bem no spare, hein Hoje eu tô Agora eu tô bem no spare, hein Agora Calma Ó, não vou cair no truque dela de novo, cara Eu não vou cair no truque dela, velho Não vou cair no truque dela, cara De novo Toma especial na fuça, minha filha Ah, mentira, vai Não vai Ai, meu Deus Não, cara Não, não quero morrer, velho Não quero morrer Por favor, não me mata Não Toma especial De novo Cara, esse bicho tem que morrer Ganhamos Ganhamos Foi difícil, foi Mas ganhamos Glória Adeus Easy, velho Easy Dois minutos Cara Vocês perceberam que nesse episódio é só Dois minutos e quatorze E dois minutos e treze, tá ligado Eu não sei É uma coisa que eu não sei explicar Mas enfim Conseguimos Três parries Seis super B de dor E nota B mais Ó, melhorou A gente tava no B De uniu pra B menos Agora tá B mais Eu acho que é uma vitória, né Ok, conseguimos mais um contrato Agora do Cactônio Espinosa Vamos continuar então O game Tá legal até agora Talvez eu vá na loja Comprar alguma coisa, né Que eu acho que eu tô com sete moedinhas Dá pra comprar alguma coisita Vamos lá Vamos aqui no shop Ver o que é que tem Eu queria correr, né, velho Não dá pra correr, né Ok, vamos então aqui no shop E comprar alguma coisa legal Deve ter alguma coisa bacana Pra gente comprar Vamos dar uma olhada Perseguidor Bomba de fumaça Ok, isso aqui é bom É bom, isso aqui é bom Vai e vem Dano médio Mire para trás Para a máxima distância Primeira parada automática É só pular O médio alcance Bom dano Com decarença O tiro mais baixo Hum Eu vou Esse perseguidor Eu acho que é bom Acho que esse perseguidor É bom Eu vou manter esse perseguidor Porque eu acho que é tipo Um míssel teleguiado, né Eu acho Não lembro agora Deixa eu ver Colocar Cadê? Colocar esse aqui Ó Beleza Colocar esse tiro aqui Dá pra Ah, tá aqui, né O super continua o mesmo, né Opa, tirei o super É maluco Enfim, vamos então Para continuar Esta nossa adventure Aqui em Cuphead Vamos subir aqui Provavelmente eu acho Que eu devo fazer mais uma Ou duas fases Dependendo do tamanho Que ficar, né Mas vamos lá Entrar aqui então No Casa do Dado É uma fase? Não Deve ser um boss Provavelmente Ah, ok E agora? O que eu faço? Mas que belezura Vocês deram Mesmo Um pau Naqueles devedores Podem ir Para a próxima ilha Lá tem mais um monte De gente devendo Ok Vamos então Para a próxima Que é a ilha Tinteiro 2 Que criatividade, hein Esperem Graças aos céus Que eu consegui Alcançar vocês Acho que achei Um jeito De ajudar vocês Não acredito Sério A força de vocês Está aumentando Logo serão Páreo para o Crápula do Rei Dado E talvez até Do Diabo Caçarola Acha mesmo? Acho Mas vocês Nunca vão chegar Perto do Diabo Sem os contatos Na alma da mão Essa é a única chance De virar o jogo Para cima Daquele pata rachada Pata rachada é fã E depois Façam a coisa certa Ok, obrigado Vovô, tio Acho que é tio, né Ok Chegamos na segunda ilha Ixi Tem um monte de correr aqui Tem Tem um aqui pra cá Tem um senhorzinho aqui Tem uma pirâmide Tem um pessoal aqui Triste Tem uma montanha russa Eu vou Primeiro Eu vou primeiro aqui, vai Vou primeiro aqui Vamos lá Avanço açucarado Vamos então aqui No avanço açucarado E verão o que é que dá Tá Eu já estou com medo Vamos lá Ah, esse aqui segue, né Esse aqui persegue Muito bom, muito bom Ó, perseguindo, cara É, 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 é Cuidado É perseguindo é maravilhoso, né Tá perseguindo Acho que não tira tanto dano Quanto normal, né Ai, meu Deus do céu Até agora tá de boaços, né Eu acho que tem que matar Primeiro esse bicho Pra depois continuar, né Ah, não Ah, velho Quase que eu consegui Escapar desse desgraça Vamos trocar aqui Ah, não esquece Que vai tirar mais dano Tá, aqui tá um pouquinho complicado Morreu já, beleza O primeiro já foi O primeiro já faleceu Né, minha filha Pode ficar com raiva Mas eu vou ganhar essa luta Obrigado Meu Deus do céu Esquinado Tem um bicho É, meu Deus do céu Calma É só uma questão de De paciência Ah O problema é dar o Perry nesse Ah, velho Eu pensei que ia dar tempo Calma Calma Perry Ai Ah, como é que dá o Ah, é Eu não coloquei Meu Deus Como eu passei no meio Daqueles dois Sabe, escroto Passa Eu não coloquei o Pra poder Meu Deus Só o Perry ali Mas eu não vou usar o Perry não Toma aqui logo Morreu, beleza Morreu Ok, vamos para o próximo então Qual é? É, minha filha Você tá com nada Você tá com nada Eu vou ganhar essa luta Meu Deus do que é isso Ah, velho Eu dei errado Ah Tá, calma Tá, eu tô começando a me dar mal Começando a me dar mal Aqui no negócio Olha o bicho Tá, calma Calma É só manter a cama É só manter a cama Ai, meu Deus do céu Ah, velho O viado foi pro lado que eu tava, cara Eu tava quase ganhando De novo Simbora Simbora Meus amigos Simbora Ok, já começa assim Sério? Rapaz Tá bom, né Eu entendi a lógica Eu entendi a lógica Vai É só ficar aqui embaixo E aí dá certo, tá ligado Ó, é só ficar aqui embaixo E dá certo É, de boa Já morreu Já faleceu, meus amigos É, minha filha Você tá com nada Manda o próximo, por favor É o quê? O que que porra é essa? Ah, velho Agora eu vou ter que Ah É muito bicho Escutei logo Muita coisa acontecendo Especial Ó, que legal Um especial muito doido Ô, porra Eu tô morrendo, velho Esse bicho não morre não, caralho É imortal essa porra Morreu, pronto Beleza Ok, próximo Próximo, por favor Ah, vai A barra de chocolate do demônio Ah, não era pra ter matado o bichinho Eu queria o Perry Cuidado Ou ela vai começar a atirar Aqui numa vagabunda Agora, né Cuidado Fica no chão Perry É isso aí Manda o Perry aí Que já Meu Deus Ah, véi Mentira Ah, não Desgraçado Ah, véi De novo, cara Não acredito Não creio De novo Ah, véi De novo Tá ligado Calma Calma Morreu Faleceu Minha filha E agora que ela vai fazer Socorro Ah, meu Deus Agora é que me desce Não Eu usei especial Jogo Eu dei o pé no bicho Morri Não vale a pena não Não vale a pena Dá pé no chão Ah, eu me joguei Tá, tem que ter uma cuidado Pra eu não ficar na parede Eu não posso ficar na parede Porque você não me lasca Eu tenho que tentar me movimentar Pra eu não me lascar Ah, não Ela abriu uma puta Vamos lá, calma Agora eu mantenho a calma Agora eu mantenho a calma Morre, desgraça Ai, meu Deus Não Eu me joguei na cabeça Da filha da puta Puta que pariu, véi Isso aqui é muito difícil, véi Essa fase é muito difícil O problema é que É esse Ai, meu Não, não, não Ufa Rapaz Daqui a qualidade Eu entendi a lógica O bom desse cara aqui É realmente ser o primeiro Porque se ele for o primeiro A gente consegue esquivar mais fácil Porque não vai ficar vindo aqueles Pequenininhos, né Você viu os pequenininhos Dá certo, dá certo Calma, calma Agora vem esse escroto Agora é só ter calma E manter o resultado Vamos lá Vamos ver se ele passa Ele passou, beleza Aqui é só questão de cálculo, cara É só questão de cálculo Beleza Se ele for uma vez Ele não vai na segunda Vamos ver Passou direto Ok No problem Vamos logo pra cá Porque ele vai descer Ok, essa aqui é de boas, cara Essa aqui eu já aprendi A lógica do negócio Esse daqui eu já entendi a lógica Tá certo No problem No fucking problem Você é imortal, meu filho? Não era pra ter morrido já, não? Morreu Próximo, minha filha Se for o chocolate Você é hit boa, cara É o chocolate Beleza, o chocolatinho é bom Chocolate de boas Chocolate tranquilo, cara Chocolate tranquilo, vai Vai Só tem que tomar cuidado Pra não ficar na parede Se eu não ficar na parede Eu tô fodido Pera aí Especial de novo Se eu não ficar na parede Dá certo Sai Sai, bicho escroto Morreu o chocolate Olha só Eu tenho quatro vidas Eu tenho quatro vidas E agora vai dar certo, cara É pra dar certo, né? Vamos lá Vamos manter a cama E ver se daqui consegue ganhar, né? É, amor Olha a cabeça Olha a cabeça Cara, esse Mr. Legi Daga É muito bom, né, velho? Puta Ah, meu Deus Ai, meu Deus Caralho, como eu escapei dali, cara Ah, meu Deus Ah, mentira Mentira Calma Bora manter a cama Ah, velho Bora manter a cama, Jô Por favor Pera aí, calma Toma tiro Meu Deus Eu vou morrer, tá ligado? Ganhei Rapaz Ganhei Respeita o pai, viado Respeita o pai, tá ligado? Rapaz Eu nunca duvidei da minha capacidade nesse boss Dois minutos e seis ainda Foi mais rápido que os outros Ganhamos aqui E a nota é B- Hoje é o episódio do B, né? Hoje é o episódio do B Bosta Mas, enfim Vencemos Liberemos mais uma partinha E conseguimos a Baronesa Bombom Ok, pessoal Eu acho que eu vou parando aqui o vídeo, né? O vídeo acho que ficou bem grande Eu vou ter que fazer uns cortes pra vocês Mas eu espero que você tenha Um ótimo dia, uma ótima tarde Ou uma ótima noite E se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa as notificações Pra receber os próximos vídeos Se inscreve no canal, né? Se você quer acompanhar essa série de Cuphead De uma maneira mais rápida E é claro Que comenta aqui embaixo Se você tá curtindo a série Quais são os próximos jogos Que podem aparecer aqui no canal Eu quero ouvir a sua opinião Então é isso Valeu Falou E até a próxima Sim